Manchete Lance MZ Oferecidas por Gostarias de apostar no teu desporto favorito e ganhar dinheiro? Vai a www.jogabets.co.mz Abre uma conta grátis Jogabets Aposta e ganha cash online Foi esta terça-feira realizada a imunização dos clubes do Moçambol ao nível da cidade de Maputo Com a vacinação dos elementos do Costa do Sol, Desportivo Maputo, Ferroviário Também da capital do país Bem como aos árbitros e delegados de jogo que dirigem os encontros do Campeonato Nacional de Futebol Ao todo, prevê-se imunizar mais de mil desportistas ao nível da capital do país Um processo com vista a garantir o retorno de seguro da prática desportiva no país Apesar da crise financeira que afeta alguns clubes do Moçambola Tal como o Test África de Chimoio, o Desportivo de Maputo Que ficaram algumas semanas sem treinar devido à falta de salários A Liga Moçambicana de Futebol garante retoma da disputa do Moçambola A partir do próximo dia 8 de maio Com a disputa da quinta jornada da competição Satar Salvado será o novo treinador do Grupo Desportivo Maputo Em substituição de Rogério Mariani Que perdeu a vida há dias Vítima de ataque cardíaco Satar assinou um contrato por três anos com os Alvinegros A equipa principal do Ferroviário de Maputo deixou esta segunda-feira a capital do país Com destino a Kigali, capital de Ruanda Onde de 16 a 30 de maio vai participar na fase final da primeira edição Da Basketball Africa League A Liga Profissional de Bola ao Sexto do Continente Africano Organizado pela NBA e pela FIBA África Chegados ao local da competição A turma de Milagre Macom vai ser submetida aos testes de despiste da Covid-19 E observará o confinamento previsto por forma a ser admitida na bolha Definida pelos organizadores para esta competição Adiada por várias vezes devido à pandemia do novo coronavírus Lyn Regan Lyn dri Lyn Oi 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 Oi